Olá, amores! Meu nome é Camila Godoy, eu sou integrante da banda Clandestinas e este é o segundo episódio dos Diálogos Clandestinos. Para mim é uma experiência muito nova, eu estou aprendendo na prática, vivenciando ao longo de cada gravação o como fazer, o como me expor, tentando vencer minhas inseguranças, meus medos de exposição, mas me sentindo muito fortalecida e acolhida pela equipe da Revista Diálogos do Sul e por todas, todos e todos vocês que nos assistem. Aliás, por favor, se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo, compartilhe, divulgue para as pessoas que você ama, é muito importante para o fortalecimento da nossa rede. Também mande sugestões, críticas, entre em contato comigo, deem esse feedback para que eu possa aprender mais e mais com todas, todos e todos. Hoje eu vou abordar as eleições para vereadoras e prefeitas que teremos no Brasil em 2020. E observem que eu usei de propósito as palavras vereadoras e prefeitas no feminino, para gerar desconforto e convidar todas, todes e todos, a uma reflexão sobre por que, com que direito as palavras no masculino são usadas como um suposto universal, são usadas para representar todas as vivências possíveis. Quando a gente pensa na linguagem como um discurso que também é um exercício de poder, é muito importante a gente refletir por que desta hierarquia no discurso. No Brasil, nós temos aproximadamente 52% da população composta por pessoas que se autodeclaram mulheres ou que são lidas como mulheres. E dentro deste contexto, eu observei, lendo as reportagens na mídia ao longo desta semana, que 13% apenas das candidatas a prefeitas nos municípios brasileiros são mulheres. E apenas 34% das candidatas a vereadoras no Brasil, nesta eleição, são mulheres. No Brasil, não dá para a gente pensar numa mulher abstrata que represente todas as mulheres. É muito importante nós pensarmos nas intersecções de classe, gênero e raça para compreendermos um pouco melhor como as opressões atingem as várias mulheres. Nós mulheres somos muito diversas em nossas histórias, em nossos corpos, em nossos afetos, em nossas orientações sexuais. Então é muito importante levar em conta essas intersecções quando avaliamos uma informação a respeito da representatividade da mulher na política. Lembrando novamente de que não é possível pensar numa mulher abstrata que represente a todas nós mulheres no Brasil, lembrando que é essencial pensar nas intersecções entre raça, gênero e classe, mesmo assim, devemos nos espantar já com esta informação inicial de que, num país em que 52% da população somos nós, mulheres, temos apenas 13% das candidatas a prefeitas mulheres e apenas 34% das candidatas a vereadoras mulheres, já é bastante alarmante. A participação em disputas eleitorais demanda tempo, energia e dinheiro. E nós, mulheres, gastamos muito mais energia, muito mais tempo, em média, do que os homens, em atividades domésticas e de cuidado. Os homens têm muito mais tempo livre para se dedicarem a atividades políticas, a formação de redes, etc. Além disso, os nossos rendimentos são significativamente menores que os dos homens. Embora nós, mulheres, estejamos já ocupando o espaço público, e inclusive o espaço da disputa política, através de manifestações passeatas, coletivos feministas, etc., a nossa representatividade em câmaras municipais, assembleias legislativas e no Congresso Nacional ainda é muito pequena. Então, nestas eleições, vamos votar em mulheres. Mulheres que defendam a descriminalização do aborto. Mulheres que combatam o racismo. Mulheres que combatam a LGBTfobia. Mulheres que combatam as desigualdades sociais extremas que temos no nosso país. Um grande beijo a todas, todos e todos, e até o próximo encontro.